Esse vídeo é um oferecimento de Marvel Avengers, jogo que já está disponível para você comprar no Xbox One, o link está aqui embaixo na descrição, um dos lançamentos mais aguardados do ano. É mais do que oficial, a Microsoft já começou a enviar mensagens para os assinantes do Game Pass Ultimate sobre o aumento do preço que vai acontecer na assinatura. E não é só o Game Pass Ultimate que vai ter reajuste, Xbox Live Gold também, Game Pass normal também, inclusive eu já fiz vídeo aqui no canal sobre isso e estou deixando o vídeo aqui em cima no card e aqui embaixo na descrição. Todas as assinaturas terão reajuste em breve. Então bora deixar um like aqui embaixo no vídeo porque eu sei que essa notícia vai te ajudar e lembrando, eu não escolho os preços, eu simplesmente trago as notícias para vocês aqui no canal. Para quem já é inscrito, meu muito obrigado, deixa o like aqui embaixo e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Esse é o e-mail que eu acabei de receber da Microsoft sobre o reajuste e com certeza todos os assinantes estão recebendo. Mas eu vou abrir aqui em tela inteira, abrir aqui no navegador que fica melhor para a gente ler juntos essa mensagem. A partir de 20 de outubro de 2020, o preço do Xbox Game Pass Ultimate aumentará. Obrigado por ser um assinante leal do Xbox Game Pass Ultimate em 20 de outubro de 2020, sua assinatura recorrente, sua recorrente da assinatura, aqui está meio mal traduzido né, de um mês do Xbox Game Pass Ultimate mudará de R$ 39,99 para R$ 44,99. Um aumento de R$ 5,00, como eu já tinha avisado aqui no canal, já avisei aqui em dois vídeos do canal que as assinaturas teriam reajustes e terão reajustes. Aqui está dizendo que esse novo preço padrão será cobrado de maneira recorrente, a menos que você opte por cancelar sua assinatura antes do próximo pagamento agendado após 20 de outubro de 2020, que pode ser encontrado na página tal. Aqui eles dão a página de serviços do Xbox, caso você queira cancelar a assinatura, não tenha condições de pagar esse valor mais caro e tal. Mas eu, na minha opinião, para mim, eu estou falando para mim, vale muito a pena, eu consigo pagar esse valor e eu consigo aproveitar muito os jogos do serviço do Game Pass Ultimate, joga online porque ali está incluído o Xbox Live Gold também, pega os jogos, aproveita as promoções, aproveita os Free Play Days, eu estou conseguindo aproveitar praticamente tudo, claro, a gente não consegue jogar tudo, mas eu aproveito todos os serviços individualmente que estão incluídos no Game Pass Ultimate. Inclusive, jogo alguns jogos também no Xbox Game Pass de PC, por mais que o meu notebook não rode todos os jogos, mas alguns jogos eu consigo jogar. Então, no Game Pass Ultimate tem o Game Pass no Xbox One, o Game Pass do PC e a Xbox Live Gold e está aumentando para R$ 44,99. O que você acha desse reajuste? Comenta aqui embaixo. E lembrando, não é só esse valor que está sendo reajustado, a Xbox Live Gold também vai aumentar, o Xbox Game Pass normal também, as assinaturas de um ano, de seis meses, eu inclusive fiz um vídeo no canal na semana passada e outro na semana retrasada, eu estou deixando o link do vídeo aqui embaixo na descrição, com todos os valores que serão reajustados de assinaturas no Xbox. Então, fica ligado, o link está aqui embaixo, assiste o vídeo, tem tudo lá descrito, tudo certinho, qual que é o valor antigo, qual que é o preço novo, quantidade de meses, tudo corretamente. Sobre a Xbox Live Gold, a tabela lá, como eu falo no outro vídeo que você pode ver aqui embaixo, a tabela que os varejistas nacionais receberam, prevê o aumento já para os varejistas nacionais, lojas grandes, americanas, quem vende gift card, cartão de 25 dígitos de assinaturas, já vai começar a praticar esse preço a partir do dia 10 de setembro. Mas aqui na Xbox, provavelmente no sistema do Xbox, esse aumento vai ocorrer apenas no dia 20 de outubro, segundo esse aviso aqui. Então, teremos aumento um pouco depois no sistema do Xbox, com certeza, mas os varejistas já receberam o aviso de aumento para o dia 10 de setembro para quem compra via código. Então, fica ligado, se compra via código, pode comprar na parceria do canal, tem um link aqui embaixo na descrição da Global Card, você pode comprar ali. Eles estão vendendo ainda Xbox Live Gold, Game Pass Ultimate também, pelo preço antigo, tem uma baita promoção de Game Pass Ultimate, então já vai aproveitando e vai se agilizando. E é isso aí, se curtiu o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e também ativa o sininho. Já, não sou só Xbox, falou, tchau pessoal! Legendas por TIAGO ANDERSON